Uma ação solidária entre os funcionários da Fundação Marixem arrecadou diversos pacotes de fraldas geriátricas que foram repassados nesta manhã ao Lar São Vicente de Paulo. Um pequeno gesto, mas de imensa grandeza aos idosos do Lar São Vicente de Paulo que presta diversos atendimentos no local. Olha, tem os acamados que é o berçário, tem os cadeirantes, então é o uso de fralda, os berçários que fazem uso de solda enteral, tem os ativos também, então assim, o atendimento varia. Fisioterapia, tem fisioterapia, tem nutricionista, tem atendimento com a psicóloga, tem centro social, a nutricionista tem o cardápio variado, cada dia é uma alimentação balanceada, aquele que é diabético, que não é, o que está acima do peso também, que tem ajuda do médico, que faz solicitação para nutricionista, então assim, é um trabalho bem dedicado a cada tipo de idoso, a cada situação, a saúde, então os profissionais eles sempre se reúnem para uma melhoria. Atualmente, 52 idosos são atendidos no Lar São Vicente de Paulo, em Matão. Cerca de 120 fraldas são necessárias para o uso diário desses idosos, e elas são adquiridas através de campanhas e doações feitas pela comunidade. A gente sempre depende de campanhas, sempre está pedindo para atender 52 idosos, a gente tem 12 acamados, que é do berçário, então o uso de fraldas, o alimento, a comida pastosa, da sonda enteral, então tem várias coisas que a gente precisa bastante. As necessidades hoje seriam alimentos não perecíveis, frutas, legumes, pães, carnes também, produtos de higiene pessoal, que é prestobarba, hidratante, loção, o talco, que as meninas também usam, e produtos de higiene de limpeza, que é o desinfetante, detergente, água sanitária, que também ajuda muito na limpeza. Vocês geralmente usam isso em grande quantidade, né? Sim, bastante quantidade. São seis carrinhos ao total de limpeza, então a quantidade é grande.